Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o nosso curso de criação publicitária, que é um curso completo que aborda tanto a parte teórica quanto a parte prática. Ele é um curso criado por publicitários para você que deseja entrar no mercado de trabalho. Nesse curso você vai conhecer o universo publicitário da parte teórica, por exemplo, como você faz um briefing, como faz o mapeamento da persona, até a parte prática, onde você vai começar a criar os cartazes, folders, panfletos e vai criar peças também para as novas mídias, como Instagram, Facebook, WhatsApp, entre outras. Ah, gente, eu já ia me esquecendo, mas nós somos o centro de treinamento autorizado da Adobe e a gente vai trabalhar com as principais ferramentas do mercado da Adobe. Photoshop, Illustrator, Re-Design. Fora isso, a gente ainda separou um bônus totalmente especial para você, que é o Core Draw. Então, gente, só para fechar, eu quero lembrar vocês que a gente trabalha com no máximo até 10 alunos, então é praticamente uma aula particular. Fora isso, a gente tem um plantão de dúvidas para alunos e ex-alunos, então não perca tempo e faça logo a sua reserva. Bom, nesse site aqui a gente tem um ícone que você pode falar com a gente, seja pelo WhatsApp, pelo Messenger, ou você pode pegar o seu telefone e ligar para a gente ou deixar uma mensagem aqui embaixo na nossa página. Ah, mas ainda se ficar alguma dúvida, você pode vir que a gente toma um café, eu tiro todas as dúvidas que você tiver, que vai ser um prazer. Então, te aguardo aqui na Estúdio Online. Falou! E aí E aí E aí E aí